Eu Quero O Sol Neste Jardim Quero Justiça e Paz Quero Andar Nas Ruas Sem Temer Eu Quero O Brilho Do Noar Eu Quero Viajar Pelo Azul Do Céu E Quero Te Entender Quero Te Conhecer Quero Correr Ao Encontro De Tudo Que Tive e Perdi Nem Sei Por Que Quero Aprender A Amar E Saber Perdoar Pois Teu Amor No Meu Peito Me Mostra Direito O Caminho Para Ser Feliz Eu Quero O Sol Neste Jardim Quero A Luz Da Manhã E A Mais Perfeita De Todas Canções Quero A Verdade No Olhar Eu Quero Amor Cheio Enfim Tenho A Certeza Que Você Nasceu Pra Mim E Que Você Quero Te Entender Quero Te Entender Quero Te Conhecer Quero Correr Ao Encontro De Tudo Que Tive e Perdi Nem Sei Por Quero Quero Aprender A Amar E Saber Perdoar Pois Teu Amor No Meu Peito Me Mostra Direito O Caminho Para Ser Feliz Eu Quero Amor Eu Quero O Sol Neste Jardim Quero A Luz Da Manhã E A Mais Perfeita De Todas Canções Quero A Verdade No Olhar Eu Quero Amor Sem Fim Tenho A Certeza Que Você Nasceu Pra Mim A Certeza 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 importantas A Certeza